Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Que alegria, família da misericórdia, nos unimos mais uma vez para meditarmos sobre os escritos de Santa Faustina, que nos revelam a face misericordiosa de Jesus e do Pai. É no amor misericordioso que nós estamos unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa meditação no diário hoje será dos parágrafos 1317, 1320, 1572 e 1163. Que Deus abençoe a todos aqueles que buscam crescer no conhecimento da Divina Misericórdia. Essa meditação nos diz por que rezar para o próximo, por que nós devemos rezar pelos outros. Rezar pelo próximo é uma obra de misericórdia espiritual. E nós somos chamados pelo diário de Santa Faustina a rezarmos pela humanidade inteira, pelo mundo inteiro. Nesses tempos em que nós vivemos, nós já estamos passando por momentos muito difíceis. E a oração é uma excelente ajuda para os doentes, para os que sofrem, para aqueles que estão trabalhando na linha de frente, aqueles que perderam entes queridos, aqueles que perderam o seu próprio negócio ou o seu emprego. É muita gente sofrendo, né? Tribulações com atividades de chuva e quantos desastres ambientais que nós temos assistido. Por isso, temos muitos motivos para rezar pela humanidade e pelo mundo inteiro. Essa nossa ajuda, a oração, ela pode ser oferecida em qualquer lugar, onde a gente estiver, a qualquer hora. E ela traz o poder divino às situações impossíveis. Podemos rezar pelos necessitados e isso ainda contribuirá para a nossa salvação, porque é uma obra de misericórdia. Na meditação anterior, nós dissemos que muitas almas se preocupam por não possuírem bens materiais para praticar a misericórdia, mas Jesus nos advertiu naquela meditação, naquele parágrafo, que a misericórdia de espírito tem um mérito muito maior. Para rezar, nós não precisamos de bens, só de amor e vontade. Há muitas pessoas e situações pelas quais nós podemos orar. Jesus também diz que o melhor momento para oferecer as nossas orações ou pedir os nossos pedidos e graças é às 15 horas da tarde, a hora da misericórdia. Jesus prometeu a Santa Faustina no parágrafo 1320. As três horas implora minha misericórdia especialmente pelos pecadores e ao menos por um momento reflete sobre a minha paixão, especialmente sobre o abandono em que me encontrei no momento da agonia. Esta é a hora da grande misericórdia para o mundo inteiro. Permitireis que penetres na minha tristeza mortal. Olha, nessa hora, nada negarei a alma que me pedire pela minha paixão. Olha a afirmação e a promessa de Jesus. Nas três horas implora, implora, é um pedido de Jesus. A minha misericórdia especialmente pelos pecadores. Por um breve momento, reflete sobre a minha paixão. E eu vou permitir que você sinta o abandono em que eu senti na hora da minha agonia. E tem mais uma coisa. Jesus diz, nesta hora, nada negarei a alma que me pedir pela minha paixão. E continua no parágrafo 1572. Lembro-te, minha filha, que todas as vezes que ouvires bater o relógio bater às três horas da tarde, deves mergulhar toda na minha misericórdia, adorando-a e glorificando-a. Implora a onipotência dela em favor do mundo inteiro, especialmente dos pobres pecadores. Porque nesse momento foi largamente aberta para toda a alma. Jesus nos explica, todas as vezes que você tiver três horas da tarde, ouviu o relógio bater. Larga tudo que você tem, se você pode, e vá rezar. Essa é a hora da misericórdia. Tudo que nós pedimos nesse momento, em nossa oração, Jesus nos concederá, se essa for a vontade dele e para a nossa salvação. E Jesus afirma que às três horas da tarde, a misericórdia venceu a justiça. A misericórdia, a compaixão de nós, pecadores, venceu a justiça. A justiça que nós devemos passar pelos nossos pecados. E ele diz, minha filha, procura rezar nesta hora a via sacra, na medida que te permitirem os teus deveres. E se não puderes fazer a via sacra, entra ao menos por um momento na capela e adora o meu coração, que está cheio de misericórdia no Santíssimo Sacramento. Se não puderes ir à capela, recolhe-te em oração onde estiveres, ainda que seja por um breve momento. Todas as vezes que nós ouvirmos o relógio bater, implora a misericórdia ao mundo inteiro, às quinze horas, especialmente pelos pobres pecadores. Porque nesta hora nós tudo conseguiremos para nós e para os outros. Onde você estiver, no ônibus, num consultório, andando pela cidade, em casa, fazendo os seus trabalhos, as suas atividades domésticas, pare e reze, reze pelos pecadores, por nós pecadores e pelo mundo inteiro. Então, vamos começar a trabalhar. É isso aí, onde que nós estivermos, nem que for para dizer, Jesus misericórdia, ou Jesus ajude, ajude o povo, ajude a humanidade inteira. É uma pequena oração. Jesus, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Jesus, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro? Uma pequena oração, se a gente não puder parar para fazer uma grande oração. Mas que seja às quinze horas um momento em que nós podemos parar e pedir por nós e por nossos irmãos. A oração do Terço da Misericórdia é um clamor pelo mundo, é uma súplica para que as pessoas experimentem o amor de Deus. É a prova da compaixão que Deus teve para toda a humanidade. E olha, a oração é capaz de mudar a nossa vida. Nós temos inúmeros testemunhos do que a oração fez na vida, na minha vida e na vida de tantos irmãos. Por isso, quer tua vida transformada? Comece uma vida profunda de oração. Para Santa Faustina que viveu na Europa, num tempo de guerra, a oração do Terço da Misericórdia, ensinada pelo próprio Jesus a ela, tratava-se de uma súplica para que as pessoas experimentassem o amor de Deus no momento mais difícil de sua vida. Então, a melhor forma da gente cuidar uns dos outros é oferecer a Deus uma oração. São Tiago também nos orienta, né? Orai uns pelos outros para ser descurados. Olha! Nesse tempo de turbulência, pela pandemia, pela carestia, pela fome, pela depressão, pelo desânimo, pelo desemprego, pela falta de moradia, por essas tragédias ambientais, somos chamados a fazer o mesmo que Santa Faustina fazia. Rezar uma prece pela humanidade, por nossa comunidade, por aqueles que amamos, por aqueles que estão mais fragilizados nessa crise, mesmo que nós não os conheçamos. E orar principalmente por aqueles que estão afastados de Deus. A humanidade necessita da nossa oração. A humanidade tem se afastado muito do seu Criador, do seu Deus. Eu sugiro que eu... Vamos terminar esse momento de reflexão rezando a oração que Santa Faustina fez e que está no parágrafo 163. É a oração de Santa Faustina para pedir um coração misericordioso. Era no ano de 1937, durante o exercício geral, e Santa Faustina orou a Jesus assim, ó Santíssima Trindade, quantas vezes o meu peito respirar, quantas vezes o meu coração bater, quantas vezes o meu sangue pulsar em mim, outras mil vezes desejo adorar a vossa misericórdia. Desejo transformar-me toda em vossa misericórdia, ser um reflexo vosso, ó meu Senhor. Que a vossa misericórdia, que é insondável, e de todos os atributos de Deus, o mais sublime, se derrame sobre o meu coração, e da minha alma, sobre o próximo. Ajudai-me, Senhor, para que os meus olhos sejam misericordiosos, de modo que eu jamais suspeite nem julgue as pessoas pela aparência externa. Mas perceba a beleza interior nos outros, e possa ajudá-los. Ajudai-me, Senhor, para que os meus ouvidos sejam misericordiosos, de modo que eu atenda às necessidades dos meus irmãos, e não me permitais permanecer indiferente diante das suas dores e lágrimas. Ajudai-me, Senhor, para que a minha língua seja misericordiosa, de modo que eu nunca fale mal dos meus irmãos. Que eu tenha para cada um deles uma palavra de conforto e de perdão. Ajudai-me, Senhor, para que as minhas mãos sejam misericordiosas e transbordantes de boas obras. Nem se cansem jamais de fazer o bem aos outros, enquanto aceite para mim tarefas mais difíceis e penosas. Ajudai-me, Senhor, para que sejam misericordiosos também os meus pés. Para que levem sem descanso ajuda aos meus irmãos, vencendo a fadiga e o cansaço. O meu repouso esteja no serviço ao próximo. Ajudai-me, Senhor, para que o meu coração seja misericordioso e se torne insensível, e se torne sensível a todos os sofrimentos do próximo. Que ninguém receba uma recusa do meu coração. Que eu conviva serenamente, mesmo com aqueles que abusam da minha bondade. Quanto a mim, me encerro no coração misericordiosíssimo de Jesus, silenciando aos outros o quanto tenha que sofrer. Peçamos ao Senhor Jesus. Atendei, Senhor, esta nossa prece também, Senhor, pela carinhosa e amorosa intercessão de vossa e nossa mãe, a mãe da misericórdia, a saúde dos enfermos, e também, Senhor, a intercessão de Santa Faustina, a secretária da vossa misericórdia. Vamos procurar viver a oração por nós, pelo irmão e pelo mundo inteiro. Finalizando essa meditação e atendendo ao pedido de Jesus misericordioso, de que rezássemos o texto da misericórdia pelos pecados do mundo inteiro. Vamos mergulhar no coração misericordioso de Jesus as nossas intenções. Apresente a Jesus as suas intenções. E você que assiste esse canal Parábolas de Fé, deixe nos comentários os seus pedidos de oração, e nós estaremos rezando por suas intenções. Pedimos também que dê um joia, comente esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, e a todos, a nossos contatos, vamos levar Jesus misericordioso a todo mundo. A exemplo de Santa Faustina, sejamos divulgadores da misericórdia. Agora, vamos rezar o nosso terço da misericórdia, por todas as suas intenções, e quando terminarmos o terço, não vamos nos esquecer de dizer com toda a confiança, ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E grite com toda a alegria, Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! 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 Obrigado.